Quero ver tua disposição ou se essa porra é só pose Aponta pra piranha que quer dar buceta hoje Aponta pra piranha que quer dar buceta hoje Sinto um esplanal agora ela entra em desespero Aponta pra piranha que gosta de mamar no peço Aponta pra piranha que gosta de mamar no peço Ela faz tudo no entocado e ela faz tudo no baixinho O bagulho dessa mina é fazer escolhidinha É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo Quero ver tua disposição ou se essa porra é só pose Aponta pra piranha que quer dar buceta hoje Aponta pra piranha que quer dar buceta hoje Sinto um esplanal agora ela entra em desespero Aponta pra piranha que gosta de mamar no peço Aponta pra piranha que gosta de mamar no peço Ela faz tudo no entocado e ela faz tudo no baixinho O bagulho dessa mina é fazer escolhidinha É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo É vapo, 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 vapo Quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo Eu quero ver tu aguentar, é tudo no teu rabo Mas essa porra é só pose Da, 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 da